Música Fernandona pegando o médico, Fernandona com o Rabin Fernandona com o Rabin de novo, e de novo com o Rabin Fala, bem, alô, vestar, não, ah, agora eu vou fazer meu bordão, vamos fazer meu bordão Bordão, boa noite, bordão, boa noite a vocês de casa, boa noite a todo mundo que tá aí Olha, muita gente reclamou da conta de água, a dica é, usa menos Jimmy Hendrix Olha, hoje Fernandona, muita gente já falou assim, como eu faço quando eu não tenho um instrumento E quero ter um, eu digo compra Mas também tem outra dica pra você que é artesão, você que quer trabalhar com queijo coalho Você que tem o seu próprio artesanal de queijo e quer vender, quer fazer disso um lucro Eu vou ensinar, você vai tirar um som em ré Olha, deixa eu tirar um som aqui, mais afinado, hein É, muita gente já falou assim, Fernandona, eu digo oi Ah, você tem, você tem canções suas próprias? Sim, eu tenho, eu vou cantar umas agora, que coisas minhas que vieram Esse aqui foi eu e o Toquinho, a beira do mar, cantamos Eu e o Toquinho, a beira do mar Onde está o Toquinho? Quer dizer, é o Toquinho no shopping, o Toquinho com o cara sem o braço que é o cotoco, fica o Toquinho cotoco Quer dizer, é o Toquinho em diversas situações, tá? É o nome do CD Toquinho no shopping Toquinho no banheiro Toquinho na colônia de férias Toquinho com outro Toquinho Ah, tem uma canção maravilhosa, galera Ah, talvez eu chore, eu vou contar Toquinho no enterro, tá? Bom, aí você me pergunta como fazer, tirar um som de violão, fazer uma canção em re menor, com apenas artesanata e cartolina E você pode usar essa cartolina também pra você fazer o quê? O fundo do seu vídeo, por exemplo Você acha que é coruja? Você acredita se quiser, põe replay na câmera lenta, era a minha boca Você acha que eu tô num consultório médico, porque esse fundo aqui dá a impressão de que é hospital, pessoas doentes, não é, é só uma cartolina, olha Socorro, meu pé Bebê O trânsito de São Paulo Acredita, eu não saí do lugar, meu filho Você acredita? Muitos filmes falam assim Aquele filme do Matrix, o O Kenny Gives não saiu do lugar Era ele e quatro cartolinas Você vai precisar do seguinte material Um, uma tesoura, tá? Pode ser a que corta, aquelas que assim, olha Você também pode fazer essa tesoura de artesanato E depois você pode fazer o artesanato de artesanato Você não precisa de nada Só precisa de material pra fazer artesanato Você precisa de dois negócios desse artesanato Você precisa de um negócio, tá? E cartolinas É um aniversário, olha, eu tenho uma festa, tenho um casamento, quero fazer um violão Eu falo, não tem porquê você vai fazer isso no casamento, mas eu vou te ensinar Corta em formato de violão Agora você vai fazer o bigode do violão Tá? Gruda Gruda Bom, terminado isso, você tem seu violão de artesanato E você pode tocar ele com qualquer canção, olha Antes Depois Vocês viram, galera? É muito fácil Assim eu fiz a minha cama Assim eu fiz tudo o que existe Fernandona pegando o médico Fernandona com o rabinho Fernandona com o rabinho de novo E de novo com o rabinho